Ei, você sabe mano, mais uma do look mano, sempre mano, mais uma mixtape mano, ei, você tá ligado Meu pendrive acabou, vou ter que comprar um novo, vai ficar suave, tem dinheiro no meu bolso Eles me odeiam, eu odeio eles de novo, fique pra caralho mano que só dá desgosto iPhone no bolso, dinheiro no outro, pode ir se achando pensando que tá no topo Ela pensa que tá no topo, isso que é engraçado Em cima da minha mesa mano, tem vários mangá, a tristeza me pegando não quer me soltar Pensando bastante se eu vou continuar, coisas bem difíceis tendem a me acompanhar Tenho que pensar, tenho que pensar, coisas bem difíceis tendem a me acompanhar Eu vou superar, eu vou superar, se eu não superar acho que eu não vou aguentar Eu tô muito mal mano, eu acho que eu não vou aguentar mano Eles pensam que é brincadeira, tá ligado, mas só quem tá do meu lado sabe Foda-se, eles vão mais ver Mais uma mixtape, mais uma bomba Não pode Em cima da minha mesa mano, tem vários mangá A tristeza me pegando não quer me soltar Pensando bastante se eu vou continuar, coisas bem difíceis tendem a me acompanhar A Garrafa A Kara A Cheato A Cheato Obrigado.